...as pessoas falarem isso. Só que o ponto de Jesus, e até aquele homem, era quem era o próximo. Quem era o próximo? Aí o homem falou, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus entrou e falou. Jesus começou a falar da parábola, a parábola do samaritano. E olha que interessante. Aquele samaritano, Jesus retrata o bom samaritano como sendo ele mesmo. Por quê? Aquele homem que veio descendo, e ele estava descendo por uma certa ladeira, e os ladrões vieram, assaltaram, levaram a roupa dele e espancaram quase até a morte. Quase até a morte. A gente sabe que a gente pode representar aqui esse homem como nós, os seres humanos, e os assaltantes como Satanás e seus demônios. E se não é isso que o diabo faz com as pessoas, o diabo pega as pessoas que estão andando por aí na vida, vivendo, casando e se dando casamento, vivendo a vida normal. E aí ela não espera nada assim, tão espiritual e nada. E aí vem o diabo e assalta a vida dela, rouba os valores da vida dela, machuca ela profundamente, joga no chão, deixa ela nua, aquela pessoa, e quase morta. Quase morta. Porque a gente sabe que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, a pessoa pode ir até para o caixão, vai sair de lá de alguma forma. Quando Deus tem um propósito assim e tal, quando Deus quer alcançar. E aí, o interessante, aquele homem estava lá, caído, e Jesus deu o exemplo de dois judeus, sacerdote e levita. O sacerdote, passando pelo lugar, viu o homem e passou do outro lado da rua. Olha que coisa. E o levita fez a mesma coisa, olhou, não sei se está ouvindo ali. Pô, levita, vou pegar o Felipe depois dessa. E aí o levita viu, olhou. Opa. E aí, olha que interessante. Duas coisas, Jesus usou, o sacerdote e o levita. E eu estava meditando de repente nisso. Eles representavam a lei, o sacerdote e o levita representavam a lei. Aqueles que faziam parte de todo o ritual do Antigo Testamento, aqueles que viviam na lei. E a lei não pode fazer nada pelo homem. A lei é mais ou menos assim, não há uma lei para você me amar. Há uma lei para você não me matar. Não matarás. Então, não tem como assim, ó, ame o Felipe, ame o... Tipo assim, ó, vai e ame. Aí você ouviu a lei? Ai, recebi amor. Nossa, eu estou amando por causa da lei. Não. A lei, ela nos evita de fazer o mal. Mas a lei não nos gera o bem. Deus sim gera o bem. O Espírito de Deus. Exatamente. O interessante é isso. É porque ela não opera no coração do homem. Ela é baseada na letra ali. Mas foi exatamente o que aquele sacerdote e aquele levita fizeram. Eles provavelmente, quando viram o homem, eles olharam e devem ter dito assim, né? Meu, você não está vendo a tua situação? Você está aí no meio de uma estrada perigosa? Olha o teu jeito. Olha como que você está vestido, nu. Você está aí todo ferido, machucado. Se você continuar aqui, você vai morrer. E é isso que a lei faz. A lei, ela olha e fala, olha a tua situação. Você não tem vergonha? Olha como você está. Todo mundo que passa aqui vai te ver desse jeito, mano. Se você continuar assim, você vai morrer. Aí, quando você, né, você recebeu toda aquela acusação da lei e tudo, aí você fala, bom, então vai me dar uma força, né? Aí a lei pega e vai embora. E o sacerdote aqui, a gente pode, né, eu estava meditando um pouco, a gente pode pensar como a lei do mundo. Por exemplo, se a gente for pensar a lei do mundo, né, a gente fala assim, a gente costuma falar, né, aqui se faz, aqui se paga. É a lei. O que você plantar, você vai colher, né, a gente costuma sempre falar. É a lei do mundo. A lei do mundo, ela não tem muita brincadeira com ela. Ela olha para você, ela fala, ó, você está assim porque você merece estar assim. E se você continuasse a morrer ainda. Estou falando isso porque eu te amo. Exato, eu falei aqui porque de repente você não saiu, né? E aí, aí a pessoa, né, você assim, fica, meu Deus, né, recebeu, quer dizer, além daquele estado todo terrível, aí vem alguém, vem uma lei, e vem situações, pensamentos na tua mente que realmente te fazem saber e te concordam. É assim mesmo que você está. Se você continuasse a morrer. Então, espera os teus dias estão contados. E o Levita era o quê? O Levita era o que carregava, né, eles carregavam a música e tal, cantavam, né, e aí a presença de Deus vinha e tudo, quando até Davi mesmo estabeleceu a música, né, no templo lá do tabernáculo e tudo mais. E a lei, o que que no mundo, olha que interessante, e de repente também é uma lei assim, no mundo, o diabo ele faz o seguinte, quando ele, para ele enganar, obviamente, se ele aparecer de chifre, tridente e tal, aquela coisa linda, né, todo mundo vai fugir. Então, o que ele faz? Ele põe uma música, não, vamos aí e tal, a música é o quê? É um clima. Não, meu, vai lá, né, vamos lá, fazer um lance lá, tal, é firmeza e tal. Aí, você pensa, tá, a gente pensa, né, num erro, não, errar, não sei o quê, mas vem com a música de fundo, né, você vai se envolver no clima e tal, não, tal, é firmeza e tal. O clima é envolvente a uma música de fundo. Pode ver, todo lugar que tem música, meu, as pessoas ficam descontraídas e tal. Quando não tem música, eu fui até num casamento, uma vez não tinha música. É, eu fui num casamento e não tinha música, esse casamento que eu te falei. E aí, até uma pessoa, quando comentou, pô, não tem música, aí eu falei, caramba, meu, por isso que tá um clima assim, porque a música é descontraída, ela deixa você ficar relax e tal. E esse que o diabo fala, não, fica relax, senta aí, meu, ele vai te trazendo os biscoitinhos nele, né, vai te trazendo um chazinho e tal. E quando a pessoa vai ver, ela tá ali, ela caiu na lei, ela caiu naquilo que é, por que a lei? Porque, realmente, ele tá semeando na carne e ele vai colher na carne, é uma lei. Ele caiu exatamente naquilo que é o plano de Satanás. Então, olha que interessante, Jesus fala do bom samaritano. O bom samaritano vem descendo e por que o bom samaritano é Jesus Cristo? Olha só, o bom samaritano, primeiro, Jesus fala que ele veio de viagem. O homem veio de viagem, ele não era daquele lugar. O que quer dizer? Ele não tinha responsabilidade nenhuma com a cidade. Porque, normalmente, quem tem a responsabilidade dos erros, né, dos problemas sociais, tudo, são as pessoas da cidade, meu, não jogam papel na rua, né, lixo, não sei o quê, sei lá, se você vê, é, pisa na grama, exatamente. Várias situações, assim. Pessoas da cidade, aquele homem não, ele veio de viagem, ele tava de fora. E ele tomou aquele problema pra ele. Não, o cara tá com problema, ele veio. E não é Jesus que fez isso? Jesus, ele veio de viagem, mano. Jesus tava no trono lá, o pai falou, meu, olha a situação do homem, quem enviarei? Jesus falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas você vai deixar a tua glória, Jesus? Vou, pai, vou deixar. Então tá bom, vou prometer que quando você voltar eu vou te transformar de novo, né, no corpo ressurreto. Então vai, filho. E aí Jesus veio. Jesus, né, Paulo fala que ele veio, tomou a semelhança do homem, ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou a forma de Deus. Ele era Deus, ele é Deus e tudo, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Ele falou, ó, não vim, né, eu não vim aqui pra condenar, não vim pra julgar, né. E aí, ele exatamente veio como servo. Ele não veio aqui, ele mesmo falou, ó, não vim aqui pra ser servido, pra vocês ficarem igual, né, o Alibabá lá, que fica sentado, as mulheres vêm com a frutinha. Então não, Jesus veio pra servir. E Jesus veio de viagem, né, Jesus veio de viagem, tanto que quando ele quis sair da viagem dele, né, que ele falou, olha, tá na hora de eu pegar meu voo pra ele. Já, já, né, o voo vai, aí, não, Jesus, deixa, fica aí e tal, fica mais um pouquinho, tem um próximo voo, né, pra trás de missa também. E aí, Jesus veio de viagem. Outra coisa, o bom samaritano, quando ele se aproximou do homem, ele teve piedade. A diferença é essa, porque aqueles homens, eles tiveram nojo, né, passar perto ali não e tal. Vai que alguém da igreja me vê com aqueles caras lá, meu, pô, se os caras da igreja me vê com os caras que bebem lá e tal, os caras vão falar, ih, mano, olha o Ale lá no meio da roda dos caras, nem sabe o que tá passando, né, Nem sabe, a pessoa já olha de longe e de repente foi aquilo que o bom samaritano não teve. O sentimento dele foi qual? Eu vou me aproximar, porque ele teve piedade. Não foi assim o Senhor também na nossa vida? O Senhor se aproximou. Se o Senhor não tivesse se aproximado de nós, será que a gente ia se entregar a Ele? Não. Se alguém...